Sempre é bom relembrarmos temas interessantes, né? E um tema muito interessante da Bíblia Sagrada é a graça de Deus. Já disse isso em várias outras oportunidades, mas estou muito feliz nessa semana. Essas duas semanas, semana de recesso, deu para descansar um pouco. Fiquei meio gripado, mas enfim, faz parte da atividade humana. Eu falo para os irmãos, para os meus alunos, ou mesmo quando estou ministrando a palavra, que mesmo sob a liderança mosaica e a forte presença de Deus, literalmente, quando não era Ele, era um anjo que acompanhava Israel, sempre tinha problemas, guerras, rumores de guerras. Cristo deixa isso bem claro, inclusive no discurso apocalíptico em Mateus. Sempre haverá guerra, sempre houve e haverá guerras e rumores de guerra. Quando todos pensam, alguém já disse também, quando há paz, vem repentina, destruição. Mas mesmo assim, a graça de Deus estava com Moisés, esteve com Josué, esteve com Israel no período dos juízes, mesmo eles prevaricando e apostatando da fé. Mas a graça de Deus, ela vem. Então, creia, meu irmão, tenha fé, tudo vai passar. E se não passar, somos salvos, é o que importa. O que importa mesmo é ser salvo. Salvo. Não na perspectiva calvinista, ou arminiana, desculpe a provocação, mas é na perspectiva bíblica, cristocêntrica. Embora essas duas ideologias também defendam ser cristocêntricas, mas leia o Evangelho, os Evangelhos, os quatro Evangelhos, baseiem-se o seu comportamento no comportamento de Jesus, que é o que importa de fato. A gente pode ter nossas diferenças, mas o que importa mesmo é ter o comportamento igual ao de Jesus, que prezava pela paz, pelo companheirismo, pela amizade, pela não violência, pela não mentira. Fuja de fake news, fuja dessas coisas que a gente está vendo por aí, dessa liderança estranha, liderança esquisita, que apregou a dissensão, que apregou a dissolução, mas isso não é novo, né? Já com o movimento G12, quem não se enquadrava na visão G12 era aconselhado a separar-se. Aconselhei muitos casais no início dos anos 2000, com o advento do G12, por igrejas expoentes aqui da região onde estou, em Féu de Vasconcelos. Quer conhecer a nossa igreja? Rua Marcha Angélica Lopes, 721. Bem simples, Rua Marcha Assembleia de Deus Brasileira. Cultos aos sábados, às 19 horas, e domingo às 18 horas. Sábado é culto de estudo bíblico, domingo é o culto tradicional. Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Quer estudar conosco? Nós temos um curso de leitura e entendimento da palavra de Deus, formação de biblista. Amanhã é a nossa aula, vem, das 8h45 ao meio-dia. Assista uma aula gratuita. Telefone para maiores informações é 11-995-88-0003. 11-958-0003. Paz a todos.